Tigra se pintava, tigra se pintava, cera se pintava, roda se pintava. Temora é um jogo barulhento italiano que jogam duas pessoas, uma contra a outra. Os dois colocam a mão na mesa com alguns dedos expostos. Pontua aquele que disser o número de dedos somados na mão dos dois jogadores. Se coloca um, coloca um dedo e o outro coloca dois. Aquele que disser três, vai fazer um ponto. Então eles vão jogando rapidamente e cantando os números. São expressões que eles usam para embelezar o jogo. Seria um floreio 6,60, 7,70, mas se fala em italiano, 6,00, 6,00 de novo, seria 7,70, 5,50, o 3,00 é trrrr. Então é aí que dá o gostoso da Moura. E o soco, o soco na mesa, aquilo chega de noite, que a mão está doendo, o gogó falta fôlego, mas vai, é gostoso. A origem é bem antiga. Temos notícias que vêm lá das prisões romanas, na época em que os próprios prisioneiros ficavam jogando, inventaram este jogo, que tem que ter raciocínio muito rápido. Eu, por exemplo, nem sei jogar direito ao Moura, mas conheço alguma coisa da história dela. E aí, isso, eles criaram este jogo e as origens, então, são bastante antigas, bastante remotas. E creio que no período do fascismo na Itália, Mussolini, nessa época, ele já é proibido lá. Porque hoje na Itália é um jogo proibido. Seguramente hoje pouquíssimas pessoas lá jogam. A partida termina quando um dos jogadores fizer 12 pontos. Há jogadores de Moura muito práticos, jogam em quatro. Eles são tão rápidos, que vão jogando dois. Quando o outro errou, os dois que estão fora já entram. Tão rapidamente que eles percebem que a praticidade, que eles têm tanta prática de tanto jogar. Tem também muitos tipos de jogo, porque tem um que joga mais calmo, outro joga mais rápido. Eu já sou do rápido, eu gosto do rápido. E tem aquele que joga mais calmo. Eu comecei desde mais ou menos uns 18 ou 20 anos, quando eu voltei a Botubeirá, né? Porque eu tinha saído pra estudar. Aí o meu pai, como era muito, gostava muito de jogar Moura. E então, começamos, eu ia junto e tal, olhando, ia jogar bota, ia jogar Moura. Aí eu ficava olhando. Aí, no caso, o que eu aprendi, geralmente foi com o meu pai, né? E nós jogávamos muito. E comecei a jogar com os meus colegas, né? Jogando bota, nas canchas e jogando, sempre aprendendo a Moura. Hoje eu me acho um bom jogador de Moura. Eu comecei a jogar Moura, eu acho que tinha, faz uns 20 anos, eu plantava fumo. E quando eu parava de plantar, de apanhar fumo nas filas, assim, nós, de brincadeira, né? Começava e jogava. Depois começamos nas festinhas e coisas, mas se reunia no final de semana e jogamos. Até que um dia eu e minha amiga fomos disputar jogo de Moura, num torneio, e nós ficamos em segunda. Era tudo homem, só nós e mulher. Ninguém queria jogar porque era mulher, mas nós jogamos. 4,40, 4,40, 6,00 a Moura, 6,00 a Moura, 6,00 a Moura, 6,00 a Moura, 6,00 a Moura. A Moura cantada é um pouquinho mais difícil, porque a Moura cantada, uma que precisa mais fôlego, né? Outra que é o mesmo sistema, só que ela é cantada. Então, ela tem um verso junto, né? Moura, é Taurari, 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 Goupeço, Rapitim, Taurari. Quem faz o ponto diz que venceu, e quem perdeu, ele perdeu, né? No caso, Taurari, Taurari, Goupeço, Rapitim, Taurari. Aí o cara que faz o ponto, ele repete. Eu fiz o ponto, eu ganhei o ponto. Aí continua, até 12 pontos. Por ser um pouco mais difícil, não difícil, ela é o mesmo jogo, mas ela exige mais. E pouca gente joga, aqui a gente joga pouco. Eu, quando eu gosto de jogar a Moura cantada, mas a gente acha poucos adversários. É que eles não gostam porque exigem muito, né? Mas é boa, é bom jogar a Moura cantada. Só que ela exige muito, ela demora mais, ela exige Goupeço mesmo. Começamos a jogar a Moura? Eu acho que tinha o quê, uns 18, 20 anos, nós já estávamos jogando Moura, já. Moura, Bríscola. Os avós do pai ensinaram e aprendemos, aprendemos sozinhos, né? Jogar, olhar para os outros, jogar, e nós aprendemos a jogar Moura, né? Moura, Bríscola. É que o pessoal começaram a jogar Moura, aí depois começaram a fazer torneio de Moura também. O pessoal jogava a torneio, todo ano jogava a torneio. Agora, depois, um cara que fazia a torneio faleceu, aí desistiram de jogar a torneio. Mas senão eu fazia a torneio de Moura, até. O pessoal ali parecia que estava brigando, jogando Moura. Com a inclusão da Moura nos jogos comunitários, a gente está começando a acender mais um pouco com essa competição. A importância é de cultivar as tradições, né? A gente tem o Bergamasco, a gente tem o Tiroleis. Então, tem várias falas de onde é que vem o jogo tal, de onde é que vem a Moura, de onde é que vem a Bríscola. Para nós, a importância é de cultivar, cultivar esses jogos. Em 2024, a gente completaria 10 anos de jogos comunitários. E a gente perdeu, com o tempo, antes do início dos jogos comunitários, a gente deve ter perdido alguma modalidade. Mas, com o tempo, a gente está tentando recuperar, né? E buscar nos jovens, né? Que não se perca essa tradição. A premiação da Moura, já que a Moura é jogada com as mãos, né? Então, por isso que o prêmio da Moura é uma mão, já que é um jogo jogado com as mãos. Um troféu em forma de uma mão. Ah, sim, se deixar de jogar a Moura, agora, porque os novos agora, que estão crescendo agora, se não incentivar, acabou, se vai e vai, é que vai perder o sentido da Moura. É o jogo da mentira, a Bríscola. Então, pode fazer mentira. Temos um padre que diz que ele não pode jogar a Bríscola porque ele não pode fazer mentira. Tem que saber enganar os parceiros e os adversários. O completo é grosso, eu tenho aqui. Saca, Yuri. Care ou Bríscola? Meio, então, faz a Bríscola ali só care. Pegou care. O que care? Eu também. A Juca choca. E aí